Ei, meu irmão, não tô no Brasil não, mano. Tô em Caxias. A pessoa te chama aí pro negócio pra cá, todo mundo disse que vinha aí agora. As vagas acabou, não dá pra tu vir mais não, mano. E aí, Rio da Midade? Pera aí, mano. Que diabo é tu? Me ajuda aí com a cesta básica. Cesta básica? Tô com fome, mano. Tô vendo, né? Tinha os olhos aí. Pede badão, né, mãe? Não. Só uma passagem, tipo aqui, tá aqui. Cinco pontos. Só que diabo eu quero isso aqui. Isso aqui dá pra comprar menos um quilo de arroz? Junto. Meu amigo, isso aqui tu joga no tiro e tu faz 500 rapidão. Bota no bolso aí. Vamos, mano. Rapaz, não acredito não. Aquilo ali é o rei da humildade. Ele ajudou o menino com cinco reais. Se ele ajudou com cinco, ele vai me ajudar com o meu. Eu vou lá agora. Rei da humildade. Que diabo é isso aí? Você por aqui. Que diabo é tu? Eu tô precisando de uma ajuda, ó. Que diabo é tu? Eu queria ser reconhecido. Queria ficar famoso. Tem qual talento tu? Não sei. Vai saber agora, mano. Ei, vou te ajudar. Por quê? Porque você é humilde. Zé, mãe. Ei, tu já sabe, só. De novo aí. Zé, mãe. Vou te ajudar, mano. Vai mudar de vida. Pega esse iPhone aqui pra ti. Pode fazer os teus conteúdos aí agora, de boa. É isso aí. Agora sai de minha frente. Vai te embora. Eu sou topo demais, só. Rapaz, que deu a humildade e me ajudou. Agora eu vou ser blogueirão, mano. Gravar vários conteúdos pra internet. Ei, ei, ei. Eu tô te conhecendo. Eu? Na verdade, eu tô conhecendo meu celular. Eu tô ficando famoso. Cara, de asiático. Feio, ladrão, vagabundo. Me dá uma ode de gente como tu, senhor. Roubou foi meu celular. E com esse celular eu vou ligar meu... Cate a boca! Alô? Polícia? Cadê o repórter polícia? Vem pra cá. Acabou roubar meu celular, rapaz. Tava dando de blogueira aqui, vagabundo. Tá bom. Ei, mano. Os caras vão na viatura de buscar. Eu não tô lá ligando. Que diabo é a humildade. Rei da humildade. Rei da humildade. O que diabo é isso aí? Por causa de tu foi preso. Aquele celular era roubado. E o problema é de quem? Ah, meu amigo. Tu não queria ser famoso? Aí, tá famoso. Olha aí. Rapaz, tem comida de graça. Tem uma campanha pra dormir. Agora todo mundo te conhece. Foi preso, né? Cate a boca, mano. Rapaz, podia cuspir de chacarinha aqui. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí.